Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com FactoryTown. Estamos indo devagarzinho e sempre, o negócio aqui está funcionando aos poucos, devagarzinho a gente chega lá. Estou mexendo aqui com um pouquinho de plantação, comecei no episódio passado, aqui tem um pouquinho de cenoura que eu estou pegando. Hoje a gente dá um boost aqui também, provavelmente, só que eu já queria começar esse episódio fazendo uma correção aqui, que o Dani me corrigiu aqui. Realmente ele tem razão, o algodão ele escorrega pela calha, eu falei que ele não escorregava, mas ele escorrega sim, deixa eu até remover isso aqui. Sim, meter a calha aqui, quando você tem a logística básica, o agarrador já aparece automático ali, tá? Colocar ele aqui, você vai ver que o agarrador já puxa ali automático lá de dentro, o que tem lá, ó. E aí o algodão escorre pela calha e vem pra cá. Eu também vou parar de vender meus panos. Esse aqui está trazendo pra cá, esse aqui está carregando cenoura, esse aqui. Esse aqui eu vou parar de vender meus panos, quero começar a acumular os panos agora. Então se eu parei de fabricar moeda vermelha vendendo pano, significa que eu tenho que começar a acumular moedas vermelhas produzindo outra coisa. Se eu clicar aqui na loja comum e olhar aqui, vocês podem ver toda a lista de materiais que produzem moeda vermelha. Então eu tenho tábua, tenho a placa de madeira reforçada, pedra, prego, a lã, o pano que eu estava vendendo de 3 em 3, a camisa. Então todos esses itens aqui, eles fornecem moeda vermelha. Mas qual que é o que eu tenho aqui atualmente que eu posso produzir de maneira infinita? É a placa de madeira. Inclusive, seria interessante eu não só produzir ela de maneira infinita, como também já começar a armazenar. Então o que eu vou fazer? Como eu quero começar a aproveitar melhor o mapa, eu vou criar aqui um florestador aqui. Vamos lá. Edifícios. Eu tô pesquisando, acho que o encanamento, né? Eu tô pesquisando o encanamento, deixa eu ver aqui. Tubos de fluido, é isso mesmo. Beleza, vamos lá. Eu quero colocar aqui um florestador aqui. Onde eu pego aqui a maneira mais, aqui da 39, aqui da 44. Vou pegar aqui, ó. 44. Ok. Eu tô armazenando lá do outro lado, aqui, eu já tô armazenando tronco. Aqui eu tô armazenando tronco. Então eu tô usando essas madeiras que eu tô produzindo aqui pra fazer diversas coisas. Só que tá bem lento aqui, né? Deixa eu fazer uma estradinha de pedra aqui. Será que eu tenho pedra? Apesar que não, peraí, eu não preciso fazer assim. Eu posso fazer diferente. Eu posso utilizar as calhas. Deixa eu até tirar esse aqui daqui. Manchar. O que eu posso fazer? Eu posso usar um esquema aqui que é o seguinte. Os itens, eles podem ser retirados e ser colocados dentro das construções com até 3 de altura. Tá? Então, uma dica aí pra vocês aí. Quando vocês querem ultrapassar algum lugar, por exemplo, você quer passar por essas árvores aqui sem arrancar elas. Posso fazer assim, ó. Posso criar isso aqui, ó. Posso fazer um, dois pilares de altura. E aqui em cima eu coloco a plataforma. Tá vendo? Ficou com 3 de altura. Se eu puxar aqui linha reta pra cá, eu posso usar o G, tá? Pra ver de maneira isométrica. Isométrica? Isométrica, né? Não, ortogonal. Pra ver de maneira ortogonal. Tá vendo? Aqui, ó. Linha reta pra cá, ó. Pra pegar aqui, vai ser aqui, ó. Então, eu faço dois pilares aqui. Depois, pra entrar aqui, dois pilares. E aí, eu coloco uma plataforma em cima de cada um. Deixa eu apertar o G aqui de novo pra sair dessa visão. Ó. Agora aqui, eu puxo a calha pra cá. Quando ela pingar ali em cima, ela vai ficar em linha reta. Olha lá, ó. Viu? Aí, eu ponho aqui, ó. Opa, por que que não construiu? Ah, ele não vai construir por causa das árvores? Não, não tem problema. Constrói sim. É porque tem as árvores na frente. Só que pra burlar isso, o que que eu faço? Eu pego aqui a... O arco de madeira aqui, ó. Faço assim, ó. Pronto. Aí, eu consigo passar por dentro das árvores. É por causa das árvores ali que não construiu, tá? Mas, constrói sim. Vamos lá. Deixa eu fazer essa calha tirada pra cá. Depois, ela vai cair aqui. Por que que você não quer construir? Coisa errada? É, realmente tá tendo que fazer de um em um aqui. Não sei por que não tá construindo... Ah, tem alguma coisa aqui. Hum, tá. Entendi. Essas árvores aqui, elas estão um pouco mais altas. Essas árvores aqui, ó. Tem uma subidinha aqui. Tem que tirar ela, então. Tem que tirar essa aqui. Essa aqui também, será? Deixa eu ver. Era a árvore que atrapalhou aquela hora. Ah, acabou a minha madeira, pô. Tô viajando. Eu tô... Tô viajando bonito. Ah, beleza. Eu gastei tudo a madeira. Por isso que parou ali. Vamos lá. Deixa eu só... Ih, caramba. Pior que agora eu gastei tudo mesmo. Peraí. Eu tô produzindo aqui. Isso aqui eu tô pegando aqui. É porque eu parei de puxar pra cá, né? Ah, Marcelo, viu? Tem jeito mesmo. E aí, agora, por enquanto, eu vou ter que criar um armazém temporário aqui, ó. Eu não tenho nem madeira pra isso. Caramba, mano. Que besteira que eu fiz. Peraí, deixa eu... Fazer mais um... Não era pra ter parado de produzir. É... Deixa eu fazer mais um... Nossa, que vacilo. Pega não ter madeira nem pra fazer... Não tem madeira pra nada, mas eu gastei tudo aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte. Pra facilitar aqui, eu vou remover isso aqui. E aí, as madeiras voltam. As tábuas, né? Voltam. Aí, beleza. Deixar aqui só essa estrutura aqui. Aí, voltou. Tô com 32 tábuas agora. Deixa eu só continuar o que eu tava fazendo aqui pra eu começar a minha produção de tábuas antes que eu faça de novo a mesma besteira. Então, depois que eu pegar no florestador, já vai vir direto pra cá, né? E daqui eu vou mandar direto pro celeiro. Assim. Aí, aqui eu ponho uma calha escorrendo pra cá. Tem que pôr o agarrador aqui. Agarrador. Limba. Aqui eu começo a produzir placa de madeira. E aqui eu vou acelerar essa produção. Então, esses caras aqui vão produzir o máximo possível. Cinco pessoas trabalhando aqui. Tá sendo suficiente pra manter a produção? Aparentemente não. Tá gastando a madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no florestador e vou aumentar a produção. Dobrei. 360%. Tá sendo suficiente agora pra manter a produção? Vamos ver. Deixa eu colocar a calha aqui. Aqui não vai calha. Aqui tem que colocar um cara. Desculpa. Ainda não tenho ainda... Já tenho a pesquisa, mas ainda não comecei a produzir as esteiras. Beleza. Aqui eu começo a armazenar madeira agora. Sem parar. Vamos ver se a produção tá fixa aqui. Ele vai tirando. 10. Se diminuir... Tá diminuindo. Eu posso aumentar mais um aqui. 4. 8. 8. 8. Beleza. A entrada tá boa. E a saída tá ok. Tá manteve a produção. Então, eu coloquei 4 aqui. E 5 aqui. Agora eu tô com uma ótima produção de tábuas. E já tô armazenando essas tábuas direto. O que eu posso fazer? Vamos dar uma aumentada nessa capacidade dele aqui. Eu acho que eu vou aumentar de novo. Aí, ó. Pra armazenar tudo isso aqui agora de tábuas. Porque tábua nunca é demais. E vou colocar um carrinho aqui, né? Pra levar isso aqui pra vender. Trabalhadores. A roça. Beleza. Depois desse pequeno vacilo, tudo certo. Vou colocar aqui pra vender na loja comum. E aí ele vai começar a vender tábuas ali aos poucos, tá? Não tem pressa. Ele vai vendendo ali na moralzinha. Não precisa nem fazer estrada. Deixa aí rolar. Tá armazenando ali. Quanto falta pra terminar a pesquisa dos tubos de fluido? Beleza. 76. Tá parado? Deixa eu pensar aqui. Esse cara aqui, ele tá gastando minhas árvores. É besteira eu deixar ele aqui, ó. É melhor eu colocar um florestador aqui. Porque as árvores crescem de volta. Florestador. Aqui ele pega quantas? 43. Porém, a altura não tá ajudando. A calha depende da altura. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar o florestador aqui. Vou colocar uma calha. Trazendo pra cá. E vou colocar um cidadão de bem aqui. Pegando as tábuas e jogando aqui. Aí, que agora eu não gasto mais a árvore. Agora a árvore, ela vai nascendo de volta. Eu acho que esse rate aqui de produção tá bom. Deixa eu ver se ele tá conseguindo... Não, ele tá conseguindo diminuir. Então eu vou dobrar. Aí, boa. Aí, beleza. Agora eu tô conseguindo manter de novo minha produção de papel. Que tava parada a minha pesquisa. E agora eu tenho madeira o suficiente pra continuar aquele projeto que eu comecei aqui. Então vamos lá. Agora sim. Coloco aqui. Estico a calha. Será que vai dar? Por causa daquela árvore ali, talvez não dê. Ah, tá. É que eu não tinha a mesma madeira. Puxa pra cá. Vou mudar essa calha aqui pra puxar. Assim. E coloco o agarrador aqui. Boa. Aí, agora eu vou ter uma produção mais decente aqui de tábuas. Esse aqui não tá tirando a tábua daqui. Essa tábua tinha que vir pra cá, não era? Pra continuar a minha produção de... Peraí que terminou a pesquisa aqui dos tubos de fluido. Peraí, por que que você tá... Volta... Oh! Ah, ele tá indo entregar. Beleza. É que ele tinha um tronco armazenado. Aí, ele vai entregar agora essas tábuas pra cá. E aí, eu vou continuar agora a minha produção de novo de rodas, porque tava parado. Porque eu precisava das rodas pra produzir as esteiras, né? E de pedra também eu vou precisar. Então, eu acho que eu vou usar essa pedra aqui pra produzir a maior parte das minhas esteiras. E eu acredito que já dê pra dar o upgrade na base. Aí, ó. Upgrade 50 moedas de ouro, 10 panos e 20 de pedra. Já derra pra ter dado faz tempo, né? Upgrade. Aí, eu ganho mais 4 casas de espaço. Agora, eu tenho a cozinha. Então, é um bom momento pra começar a mexer com os peixes. Que eu posso cozinhar esses peixes. E eu tenho agora a taberna. E falaram que a taberna é o que era a loja gourmet, né? Se eu não me engano. Liberou a pesquisa de metalurgia e liberou a pesquisa de medicina básica. Mas, vamos lá. Volta pra escola. Não, mano. Pesteira de novo. Já, já eu vou descobrir. Volta pra escola. Vamos para a pesquisa de metalurgia. Porque, agora, se eu quiser continuar evoluindo, eu preciso do ferro. Né? Porque eu acho que a próxima pesquisa de base, eu acho que é ferro. É isso mesmo. Placa de ferro. 40 placas de ferro. Tem ferro aqui perto? Tem carvão aqui. Tem carvão aqui. Tem ferro aqui. Aqui, ó. Ferro aqui. É ferro. E vai ser bom por quê? Porque pra produzir a placa de ferro, eu preciso de ferro e preciso de algum combustível. Pra poder derreter ele. Mas, peraí. Vamos lá. Vamos... Uma coisa de cada vez. Primeiro, eu vou fazer os canos. Beleza. Esse aqui tá produzindo tábuas. Eu vou colocar ele pra produzir também os tubos de fluido. De madeira. Aí, beleza. Só que não tem ninguém pegando. Então, vou virar aqui. Vou fazer... É isso aí que eu fiz uma besteira aqui. Aí, copiei o celeiro. Vou colocar o celeiro aqui. E colocar um cidadão de bem aqui. E esse cidadão vai ser responsável por pegar os tubos e jogar pra cá. Aí, beleza. Comecei a armazenar tubos. Agora eu tenho tubos de fluido. Com os tubos de fluido, eu já posso tirar esses caras que estão entregando água aqui. Porque agora, apertando aqui na visão de tubos, eu tenho o tubo de fluido de madeira. O que eu posso fazer? Eu posso usar o tubo de fluido nessa vista aqui, que é horrível de usar. Ou eu posso usar nessa vista aqui, apertando a tecla G. Aí, ó. Aí eu puxo de dentro do poço pra dentro do... Do pasto. Pronto. Aí, ó. Tô abastecendo de água automático agora aqui. E tem mais um poço pra fazer isso. Coloca aqui. Limba. Agora eu tô abastecendo automático de água aqui também. Isso significa que esse cara que tá carregando água aqui é inútil. Então, tá demitido. Perfeito. O que mais que eu posso fazer? Essa entrega aqui... O que tá acontecendo aqui que tá parado? Hum, fertilizante. Vou aumentar aqui esse celeiro aqui também, pra aumentar a capacidade. E essa carroça aqui que tá trazendo... Tá trazendo... Alimentação animal. Eu vou usar aquele mesmo esquema que eu usei lá em cima. Agora que eu tô começando a acumular muita placa de madeira, eu já posso começar a fazer isso aqui, ó. Dois, dois aqui e dois lá na ponta. Coloco aqui em cima e puxo assim. Limba. Aí, ó. Alimentação animal. Direto. Se eu quiser pegar a madeira de volta daqui, eu posso pegar, tá? Essa madeira que eu usei aqui embaixo aqui, pra construir as... Posso pegar de volta, ó. Olha lá. Tá vendo? E aí fica suspenso. Aí, ó. Perfeito. Peguei de volta a madeira. Agora tá entrando. Lembra? Três de altura. Consegue entrar. Então agora a minha entrega tá automatizada de alimentação animal. E eu tô produzindo agora aqui, sem parar, o... O fertilizante. Eu já tenho bastante fertilizante armazenado. O que significa que eu posso, talvez, trocar minha receita aqui de somente fertilizante pra, talvez, ovo. Né? Porque o ovo gasta a mesma coisa. E eu tenho bastante fertilizante já. Ou eu posso só aumentar a minha produção agora também. Colocar o ovo também. Só que aí cai pela metade a produção. Né? E minhas moedas amarelas caíram muito. Tá? Então eu preciso começar a vender mais coisas aqui no mercado que me dê moeda amarela. O que eu tenho atualmente vendendo aqui? Eu parei de vender cereal. Eu tô vendendo farinha. Mas eu posso vender pão. O pão é produzido na... Na... Na cozinha. Tá? Eu posso vender ovo por moeda amarela. Mas tem um interessante aqui que é o peixe. O peixe, ele é produzido muito fácil o peixe. Porque ele tá aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado aqui. Então eu vou pôr um armazém aqui. Vou pôr um armazém aqui. Vou pôr... Por enquanto eu não tenho o barco. Eu preciso do prego, se eu não me engano, pra pôr o barco. Vou pôr um 5 aqui pra pegar peixe. Oh, caramba. Pega o peixe e entrega direto aqui. Ok. Eu já podia ter feito as casas, tá? Eu só não fiz as casas ainda. Porque... Porque eu ainda tenho população sobrando. Mas já já eu vou fazer. Aí a gente aumenta também o nosso rate de ganho de moeda. Beleza. Comecei a armazenar peixe. Vamos construir uma cozinha. Pra gente começar a cozinhar esses peixes e entregar direto no mercado. Cozinha. Liberei a cozinha, né? Vamos fazer essa cozinha aqui, ó. Limba. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso de uma entrega de peixes aqui. O peixe, ele não escorrega na... Na calha. O peixe é certeza que não escorrega. Eu não tô maluco. O peixe não escorrega, não. Eu vou pôr outro aqui. Mais dois de altura. O terceiro é esse aqui. Mano, só pra eu ter certeza. Deixa eu colocar uma calha aqui. E pôr um agarrador. Mas eu tenho certeza que o peixe não escorrega na calha, não. Olha lá. O peixe não escorrega. Beleza. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o mesmo esquema que eu usei lá, aqui. Mas com uma estradinha. Vou usar a estrada de pedra, que eu tenho bastante pedra. Aqui, ó. Faço a mesma coisa. Estico pra lá, ó. Quando chegar lá, ele fica reto, ó. Olha lá. E aqui em cima, eu coloco... O... A carroça. Hum, faltou... Tá, eu vou tirar... Não, não vou tirar nada. Eu vou fazer algumas entregas aqui. Deixa eu ver se tem alguma carroça minha vacilando aqui. É que eu preciso parar de pegar madeira aqui, ó. Vamos parar aqui de pegar madeira. E aí sobe minhas moedas. Aqui tá parado já a produção. E aqui também tá parado. Beleza. Com o que eu tô gastando moeda amarela agora? Com mais nada, né? Não acredito que não faz nada. Tá, vamos aumentar esse ganho de moedas aí. Construindo mais casas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso usar o tab pra selecionar... É que aqui vai selecionar colunas. Eu não quero selecionar colunas. Eu quero selecionar blocos. Vou selecionar todos esses blocos aqui. Não, esses aqui, na verdade. Vou dar um CTRL C. Aí agora eu posso copiar as casas direto, ó. Hum, ali não deu por causa da diferença de terreno. Porra. Me zoou. Tá, então eu vou copiar manual aqui. Dois de distância. Dois de distância. E dois de distância. Certo? Vamos lá, aproveitar que eu tenho agora o material. Trabalhadores, carroça. E começar a entregar a carroça... Carroça não. Começar a entregar o peixe na cozinha. Perfeito. Depois a gente troca isso aqui por... Como é que é o nome? Por esteira. Vamos lá. Selecionar a receita. Eu quero começar com o peixe cozido. Me dá quatro moedas. Peixe cozido. Só que falta, né? A madeira. Eu posso utilizar esse daqui. Ou eu posso pegar madeira de outro lugar e trazer pra cá. Aqui tem madeira pertinho, ó. Não tem problema pôr um folha destador aqui. Eu vou gastar um só de população, né? Porque vai ter um de população só lá dentro. É difícil aqui. Vamos pôr um florestador aqui. Pegando essa madeira aqui. Certo? Tem algum espaço por aqui? Aqui tem um espaço aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou fazer... Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Coloco um aqui, um aqui e um aqui. E passo a calha. Assim. Olha lá. Perfeito. Já constrói tudo. Se eu pôr o agarrador assim, funciona. Não precisa nem virar ele pra lá. Ô, Marcelo, aí não. Você passa vergonha. Não, tem que virar assim. Põe em cima aqui. Aperto o Q pra copiar. Aí. Agora sim. Agarrador. Pronto. Isso aí vai abastecer com madeira pra começar a cozinhar o peixe. Beleza. O peixe tá sendo cozido. O que eu preciso agora? Agora eu preciso mandar esse peixe pra cá. Eu não preciso fazer ali a... Opa. Terminou a pesquisa da metalurgia. Agora liberou várias coisas. A forja. Liberou o silo. Liberou o poder do vapor pra pesquisa. Liberou as linhas férreas pra pesquisa. Liberou maquinaria pra pesquisa. E o construtor de barcos. Ok. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos focar. O que eu faço? Eu coloco aqui do lado desse aqui, ó. Um arco de madeira. E como eu não consigo arrastar o peixe pela calha... Eu consigo colocar um bloquinho aqui em cima aqui, ó. E aí com esse bloquinho aqui em cima... Eu posso colocar ou um trabalhador pra ir entregando. Vou apagar isso aqui. Ou a carroça. Mas aqui o trabalhador vai fazer o mesmo serviço e vai ser mais barato. Pego aqui o peixe e entrego no mercado. Olha lá. Pimba. Aí. Moeda amarela agora subindo, ó. Vou dar o upgrade nas casas. É. Legal. Não tem madeira. É que eu parei de produzir aqui. Cada hora é uma coisa, né? Vamos lá. Um, dois, três... Eram quatro, né? Aí. Aí, beleza. Pronto. Tá voltando a produzir madeira já. É... Aonde eu parei? Ah, tá. O upgrade das casas. Upgrade. Depois eu venho fazer. Por enquanto eu tô de boa aqui nesse quesito aí. Vamos aumentar essa produção aqui. Eu acho que aqui cabe o terreno de plantio, né? Posso aumentar essa área de colocação do terreno de plantio. Por enquanto, vamos fazer um poço. Peraí que eu errei o botão de atalho aqui. É B, B. Não. B, D. É B, D. Não, mano. Ok. Poço. Aí, beleza. Põe o poço aqui. Encanamento. Tubos de fluido. Ok. Aperto o G, né? Pra vir pra essa visão aqui. E... Colocar a água aqui. Certo? Ó, tá molhando já o terreno. Ó lá. Mostrando molhando, ó. Aos poucos. Mas eu não consigo pôr fertilizante aqui. Que eu não tenho nenhum pasto aqui perto. Mas já já nós vamos ter. Por enquanto, o mais importante é aumentar essa produção aí. Eu preciso começar a levar essa cenoura pra lá, pro mercado. De uma maneira mais eficiente. Ó, se eu clicar aqui no mercado. A gente vê aqui que a cenoura, ela tá no grupo das leguminosas. Então, é frutas e legumes, né? Então eu tenho cenoura, batata e tomate no mesmo range aqui. Então qualquer um deles que eu entregar aqui, eu vou ter o mesmo resultado aqui. Então por enquanto a cenoura, ela tá com uma entrega perfeita. Não preciso mexer na entrega da cenoura. Então tá de boa. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. A maioria é moeda amarela. Eu posso começar a produzir também pão. Porque eu tô produzindo farinha já. Eu tô entregando farinha ali, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui essa entrega aqui. Tá, eu parei de produzir farinha. Então o que eu vou fazer? Como minha produção tá boa aqui de trigo. Eu vou colocar nesse agarrador aqui. Vou filtrar só pra... Farinha? Peraí, por que que eu posso filtrar ali farinha? Então na receita... E farinha também. Tem um. Aí, farinha. Não! Aqui é só... Não, burro. Fiz besteira. Pra eu pegar esse item é só usar esse pick-up item aqui, ó. Aí eu tiro ele da esteira. Aí, ó. Pronto. Pra ele não atrapalhar aqui. Beleza. Agora eu tô produzindo farinha também, né? Ótimo. Então eu vou mandar essa farinha com calha direto pra cozinha. Tá? E vou trocar esse agarrador aqui pra farinha. Ah, agora o agarrador vem sem item. Legal. Gostei. E aqui na cozinha... Vamos aumentar essa produção da cozinha também, que tá muito lento. E vamos começar a produzir pão. Aí, que beleza. Pãozinho fresquinho. Só que produzindo pão, esse cara aqui só tá puxando... É... Peixe. Né? Vou ter que colocar mais um cidadão de bem aqui. 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 E esse aqui vai pegar o pão. Vai entregar aqui. Agora eu vou produzir moeda amarela. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Ok. Podemos dar as upgrades nas casas. Level 4. Level 4. Level 4. Level 4. Dá pra dar upgrade em todas. Ainda falta construir mais uma, né? Aí, ó. Todas as casas nível 4, ó. Total de população 124. E ainda dá pra fazer mais uma casa. Que eu ponho ela. Depois dessa área aqui eu vou mudar toda, né? Essa área aqui. Tá bom aqui, ó. Só que eu tenho que chegar as ruas até as casas, né? Essa rua vem até aqui. Essa rua vem até aqui. E essa rua vem até aqui. E essa rua vem até aqui. Upgrade aqui. Beleza? Casas no máximo, tá? Pra dar o próximo upgrade de casa agora. Que é o último upgrade, se eu não me engano. Eu preciso da placa de madeira reforçada. Que a casa fica level 5. Que é, se eu não me engano, o último level da casa. Aqui eu já tô com uma boa produção já. O material tá saindo legal. A minha produção de alimentação animal tá ok. Porque eu tô produzindo bastante fertilizante. Eu poderia, como eu falei naquela hora, produzir até mais um produto aqui. Mas só que eu preciso ir atrás da... Da esteira. Mas aí eu vou deixar pro próximo episódio. Esse episódio aqui deu pra dar um... Um boost legal, ó. Eu tô com praticamente o dobro da população disponível aqui pra usar. Eu fiz bastante... Eu parei minha pesquisa, né? Vamos ver o que eu vou colocar aqui de próxima pesquisa. Acho que o construtor de barco seria interessante. Mas eu preciso de prego pra fazer barco. Pelo menos precisava, né? De prego pra fazer barco. É que sem o construtor de barco... Temos poder do vapor, maquinaria, linhas férreas, medicina básica. Eu vou pro construtor de barco. E a logística intermediária também. Eu vou pegar a logística, porque é a mais barata aqui em termos de papel. Vou pegar a logística básica. Deixa ele ali trabalhando. Todo mundo tá fazendo o seu serviço. E aqui tá fazendo o quê? Aqui era pra ter sumido, né? Esse cara aqui. Beleza. Eu tô acumulando bastante pano, né? Pra fazer minhas... Minhas esteiras no próximo episódio. Eu tenho bastante rodas também aqui sendo produzida. Ih, caramba. Eu não tô tirando as rodas daqui. Aqui não. Deixa eu começar a armazenar as rodas. Tá. Deixa eu fazer um caminhozinho melhor aqui. 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 Também melhora. A entrega das pedras. Ah, o caminho de pedra fica mais rápido. Pedra. Aí, boa. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Estamos no upgrade máximo das casas. Próximo upgrade de base eu preciso de 40 de metal. De placas de ferro. Mas tá indo bem. Tem um bust aí nesse episódio, né? Em termos de produção de moeda. Agora vai estourar, né? Porque eu tô produzindo pãozinho. O pãozinho dá muita moeda amarela. A gente se vê no próximo episódio. Que vai ser o episódio das esteiras. E mexer com ferro. Valeu. Falou. E mexer com ferro. E mexer com ferro. E mexer com ferro. Deixer com ferro. Legenda Adriana Zanotto